Olá, bom dia, eu sou a Vera Lúcia da Treitoi Poço Web. Estamos aqui ao vivo na campanha de vacinação antirrábica 2021, no terceiro e quarto distrito de Maricá. E nesse momento estamos aqui na Associação Educacional Pinheiro e Janatazio, aqui em frente, onde tem um posto de vacinação aqui. Os animazinhos, desculpe, estão recebendo aqui as doses de vacina, está super tranquilo, não tem aglomeração, dá para você vir para cá. Vou passar para vocês aqui os postos de vacinação que está acontecendo hoje, de 9 às 17 horas. Temos na Sexto Pano Barroco, Escola Municipal Rita Cartaxi, Itaucaia Vale, Praça do Rincão Mimoso, aqui no Colégio Janatazio, próximo, né? Temos o Senai, o Polo de Itaipuassu, na RJ 102, desculpe, após a ponte quebrada, o SF Recanto, Associação de Moradores do Jardim Flamboiã, o BS Itaipuassu, PSF Jardim Atlântico, Escola Municipal Marquês de Maricá, Itaipuassu, Escola Municipal Professor Osvaldo Rodrigues, no Cajueiro, e temos também, em Inoã, também o posto, 38, Escola Municipalizada, Inoã, o SF Chacra de Inoã, Escola Municipal Aniceto Elias, em Inoã, PSF Inoã 1, PSF 2 Inoã, Escola Municipal Ministro Luiz Esparano, no SPA, e o posto 44, que é a Escola Municipal Osvaldo M. da Mata, em Santa Paula. Temos também o posto volante 57, Cacosorotiba, os condomínios Santa Paula 1, de 9 às 12 horas, e o condomínio 2, de 13 às 14 horas. Está super tranquilo aqui, o pessoal está chegando aos pouquinhos, e dá tempo de você procurar um desses postos para vacinar os seus animazinhos. Não esquece de levar a máscara, manter o álcool gel sempre próximo, e evitar aglomeração. Aqui, Vera Lúcia, com a imagem de Beto Vídeo, para a TV Itaipuassu Web.